Música Gente, eu quero agradecer por esse dia maravilhoso e especial aqui em Aracaju, no Colégio São José as meninas fizeram belíssimas apresentações, tanto a seleção juvenil quanto a adulta, a gente está muito feliz de ter um treinamento de luxo como foi esse e agora é ajustar os últimos detalhes para esse Campeonato Pan-Americano e para os Jogos Olímpicos de Paris que a gente está super na expectativa e esse treinamento faz parte dessa preparação. Então um beijo a todos vocês e torçam por nós! Música